Sibutramina, o que acontece depois que para de usar? Será que tem reganho de peso? Será que o paciente ganha o dobro de peso? Ou ele continua com a manutenção do peso perdido? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo e antes disso eu vou te convidar para se inscrever no meu canal. Se quer acompanhar o meu conteúdo, é só clicar no inscreva-se ali e ativar o sininho também para sempre que eu postar algum conteúdo o YouTube te avisar. É gratuito e aqui eu falo sobre diabetes, tireoide, hormônios em geral, emagrecimento. Então se você se interessa, siga acompanhando e vamos para o vídeo. Para começar, eu vou começar fazendo uma pergunta para você que está assistindo. Se você já usou a Sibutramina, coloca as suas experiências. O que aconteceu? Se você ganhou peso depois, se manteve o peso perdido, escreve que eu quero saber o que aconteceu com você. A Sibutramina inicialmente foi utilizada, foi criada para ser um antidepressivo. Muitas pessoas não sabem disso, até se surpreendem quando eu falo. E depois foi visto que ela poderia induzir uma perda de peso, emagrecimento. Então no momento, ela é aprovada para a obesidade e não é mais aprovada para ser um antidepressivo. E o que acontece? Como é que ela atua no corpo? Quais as modificações que ela induz? A Sibutramina atua inibindo a recaptação da serotonina, da noradrenalina e em uma menor proporção da dopamina. São neurotransmissores. Então o indivíduo, o paciente, tem uma maior saciedade com o que faz com que ele tenha uma menor ingestão de calorias, induzindo a perda de peso. Também tem um benefício adicional de atuar de maneira periférica, aumentando a taxa do metabolismo basal. Aumenta o metabolismo da pessoa e também induz a uma perda de peso. Esse é o mecanismo de ação. Mas o que acontece se eu parar de utilizar? O que os estudos mostram? Já foi visto que quem para de utilizar a Sibutramina, porque ela tem um perfil de segurança de até dois anos, o paciente volta ao peso inicial. Se você não fizer, isso serve a qualquer medicação, Se você não fizer as modificações de estilo de vida, com alimentação, exercício físico, utilizar a medicação como um meio e não um fim, você vai ter o reganho de peso para o momento inicial. Porque esse mecanismo, essa atuação é transitória. Ela só vale enquanto tem a atuação da substância no organismo. Depois vai retornar ao normal. Em relação a isso que reganha o dobro, ou que continua mantendo o peso perdido, é na média, eu estou falando aqui no geral. Claro, sempre vai ter exceções. Até por isso que eu questionei você no início do vídeo, o que aconteceu. Um abraço.